Estudantes de medicina participam até quarta-feira da semana acadêmica do curso. O evento é uma forma de adquirir conhecimento em áreas específicas da graduação. Um dos temas abordados na noite de abertura do encontro foi ginecologia e pediatria. A depressão infantil também foi evidenciada dentro deste contexto, como alerta aos estudantes para este tema. Os programas de saúde mental não são específicos para a infância. No mundo inteiro nós temos apenas 30% de programas voltados para a saúde mental infantil. Acho que isso é muito importante, a gente está alertando os alunos, os estudantes de medicina, para que atentem para essa sintomatologia que muitas vezes vem mascarada na criança. A semana acadêmica ocorre até quarta-feira. Todos os dias serão três palestrantes convidados para fazer palestras em variados temas. Dois deles serão clínica médica e cirurgia. Para os estudantes, o evento ajuda a complementar a graduação. A semana acadêmica de medicina é um evento anual muito importante, que por ter abordagem em vários temas, é muito importante para a formação médica, que a gente tenha um conhecimento bem amplo, bem variado em todos os temas de medicina.